Então galera, tamo aqui no Insane, como quem não quer nada, com 200 dólares, minha meta é uns 500 dólares, e o que que eu vou fazer com o Profit daqui? Eu vou jogar pra Steam e lá na Steam eu vou, ó, um 5.7 velho, um 5.7 no Insane, lá na Steam eu vou vender pra abrir caixa dentro do CS velho, então vamos lá, vamos tentar ó, a gente começou com 200, já jogamos 25, perdemos, jogamos mais 25, tomara que agora dê bom. Lembrando, quem quiser entrar no Insane, velho, o link tá no comentário fixado, clica aqui em recarregar e usa o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Aí, Saulão, eu quero depositar mais de uma vez, eu quero depositar duas, três, quatro, mil vezes, como é que eu faço? Sempre que você for depositar além do primeiro depósito, você usa o cupom SAULLO30, que aí você ganha 30% de bônus em todos os depósitos que você quiser fazer. Ó, galera, 25 dólar, passou do 3, ó, Cláudio, eu vou falar aqui já pra vocês, eu vou deixar até 7.52. Chama, 25 dólares, virou 180, velho. Crashou no 10.70, ok. A nossa meta é de 500 dólares, agora só falta 200. Quantas vezes a gente precisa deixar 25 pra dar 200 e a gente já poder sair? Até 8x, então vamos deixar até 8, velho. Vamos deixar até 8. Agora tá show, velho. Tá show legal. Vamos lá. A gente começou com 200, ainda estamos com 230, além dessa aposta, então tá de boa. 2, eu vou deixar até 7 de novo, vou deixar até 7. 25 virou a mais 177. O Barbudinho jogou 10 dólares e fez 100. Ah, vem na calda do sal do Barbudinho. Que isso, velho? Olha a quantidade de vezes que subiu. E tem um ano aqui no jogo ainda, viu? Caralho, crashou em 21, crashou em 21x. Ah, galera, 200 dólares já virou um total de 357. Já aprofitamos 157 dólares. Essa faca até 1.5. Se der bom, eu paro. Se der bom, eu paro. Prometido. Galera, fizemos 446 dólares. A gente consegue trocar esses 446 dólares por uma butterfly minimalware. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa M9 minimalware, essa M9 aqui, que ela tá show. Temos duas opções. Salão, quais são as duas opções que você tem? Primeira opção, ficar com ela, se ela estiver bonita. Se ela estiver bonita, a gente fica com ela. Segunda opção, a gente vende e abre caixa na Valve. Então vamos lá, agora é só a gente esperar essa M9 chegar. E lembrando também, rapaziada, que tá rolando dois certeis aqui em parceria com o Insane. O primeiro deles é daqui 16 dias. Essa butterfly tem arroba de 4.200 reais. E o segundo é dessas duas facas, que vai ser daqui 4 dias. O link dos dois certeis vai estar aí no comentário fixado. E pra participar, é só utilizar o cupom Saulo aqui no Insane. Realmente veio minimalware. StatTrek, minimalware StatTrek. Vale 3.200 reais. 3.200 reais. Na verdade, profitamos 600 dólares. Mas quem vai decidir se a gente vai vender ou ficar é o chat. Mano, é uma faca bonita, velho. Uma faca linda, linda. O chat falou, vende. Caralho, velho, ganhei uma faca e vou vender pra abrir caixa na Valve. Sério isso, velho? Por quanto que tem encomenda dela? Puta, aí é troll. A encomenda dela é 2.000, clã. Aí não. Pera, vamos vender outra coisa. Vamos vender outra. Não vamos vender essa, não. Não vamos vender essa, não. Vamos fazer o seguinte, clã. Vou colocar mais 100 dólares lá no Insane. 100 dólares. Será que 100 dólares a gente consegue? Pelo menos uns 200 pra gente vender? Porque eu não vou vender aquela faca, velho. Vocês acham que com 100 dólares dá pra fazer alguma coisa? 100 dólares, velho. 100 dólares aqui no Insane. Vamos tentar fazer 200 dólares. Se der bom, eu vendo esses 200 dólares e abro. Mano, ó. Tô na praia. De boa. Quer aprender a ganhar dinheiro como saulão? Arrasta pra cima. Ó, na praia. Como quem não quer nada. 50 dólares, velho. 50 dólares de uma vez, mano. Não tô lá. Eu ia tirar, velho. 10x, mano. 10x. 10x e não tiro antes. Não tiro antes. 4 de novo, velho. Teria dado o God, velho. Teria dado o God. Eu comprei mais 100 dólares aqui, ó. Puta, mano. Se agora passar de 10, é sacanagem, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar no aprimoramento ela pra 200. Vamos ver esse da God? 40% no aprimoramento. Recuperamos. 100 virou 200. 200 vira 300, velho. Na hora que aparecer 300... Tá chato, velho. Uma clã. Vou deixar 100 dólares até 3.5, mano. Pra recuperar tudo que a gente perdeu depois de ter ganhado a faca. Recuperamos tudo, velho. Recuperamos tudo. Recuperamos tudo. Ainda ganhamos uma butterfly. Vamos pegar essa butterfly. 320 dólares. Porque eu não vou vender ela. Não vou vender ela. Porque tá muito barata a encomenda. E acabamos de ganhar essa butterfly. Vamos esperar ela chegar. Aí eu vou vender a butterfly. Vou vender na Steam a butterfly. E vou abrir caixa. Aí clã, a butterfly veio valendo 2.060 reais. O site, mano, tá falando que essa butterfly vale 300 e pouquinho, né? Ela veio com float 0.35, com float até que... Ok. Ó, essa sim, velho. Tem encomenda por 2.000. Ok, ela vale 2.000 e tem encomenda por 2.000. Show. Vamos vender ela e vamos abrir esses 1.700 reais em caixa na Valve. O The Gold Zika falou caixa de luva. Vamos abrir aqui. 10 caixas de luva pra aquecer, então. 10 caixas de luva só pra aquecer, velho. Puta, tá 8 reais cada caixa de luva, velho. Vou abrir 10, velho. Porque ela tá muito cara. Sinto muito. Na primeira não veio. E nem na segunda. Mas na terceira... Talvez, velho. Será? Não, na terceira também não. Na quarta, talvez. Não, na quinta. Não, também na sexta. Não, também na sétima. Ganhamos duas facas no Insane. Pra naval a gente abrir 10 caixas e vir só skin azul, velho. Mas é o seguinte, vou abrir 10 da fraturada também. Mas é melhor, vou abrir 20 da fraturada. Mano, vai ser tudo no modo rápido, porque faz tempo que eu não ganho uma no modo... Peraí, vamos ver se a gente não ganha no modo normal, né? Melhor. No modo normal é mais legal. Abre uma caixa brava. O salão fechou. Depois dessa eu abro uma brava. Vamos só abrir essas 20 aqui. Vai tudo no modo rápido. Foda-se. É certeza que não vem faca, né? Mas tá bom. O pior é que eu já abri umas mil caixas dessa em sequência, velho. Não veio nem uma faca. Na verdade veio uma. Veio uma faca. Na quarta caixa, se eu não me engano. Na terceira ou quarta... Qual caixa que foi, Clor? Quem tava aí na live lembra. Olha isso, velho. Olha isso, velho! Foi na quinta. Opa! Ok. Glock bonita. Vai pra vocês. Vou dar pra vocês essa glock. Será que é na última caixa que vem essa caixa? Opa! Eu falei. Será que é na última faca que vem essa caixa? Não. Será que é na última caixa que vem essa faca? Vamos abrir uma brava. Já que o menino pediu a brava, velho. Porra, F butterfly, mano. Real, Clor, que não veio nada de bom? Real, Clor? Real, Clor? Real, Clor? Ô, Valve, na moral. Ah, não. Vou depositar mais 200 dólares no CSGO.net pra ter profit. Porque a Valve nunca mais, velho. Velho, faz muito tempo que não tem profit na Valve. Só no CSGO.net. E no Insane. Olha isso, velho. Olha isso. Sério, isso aqui é de chorar, velho. Isso aqui é de chorar. Uma coisa dessa. Dá nem graça de abrir no modo normal, velho. Olha isso. Puta, que pariu, mano. Caixa do aperto, então. Vamos ver se ela dá God. Aí só, olha. Porque você não deixa a animação completa. Na hora que você clica em abrir, velho, ó. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Ficou em abrir. Na hora que você entra no seu inventário, nem precisa terminar a animação. O item já tá aqui, ó. Revolver. Revolver. Tá vendo? Então, tipo, você não precisa ver a animação. A animação aqui, ó. Eu consigo dar um F5 aqui, ó. E ver que o último... Ó, XM1014. XM1014. Não tem nem graça, saca? Então, foda-se a animação, tá ligado? Porque, ó, nunca vem nada, ó. P2000, perigo urbano. Vocês já entenderam, né? 30 reais, velho. Papo 10. Eu vou confiar em uma caixa em específico. E eu vou confiar na caixa de armas do CSGO, velho. Mano, se for abrir caixa, abre no CSGO.net. Olha, passou a cá, velho. State Track, ô. Papo 10. Eu deposito meu dinheiro no CSGO.net todo santo dia. Eu nunca fiquei F total. Não. Nunca vou falar uma vez ou outra. Mas a maioria das vezes se paga e ainda dá profite. Olha. Ah, velho. Vai tomar no cu, cara. Pra vocês verem, a gente conseguiu profitar duas facas no Insane. Já na Valve, a gente conseguiu abrir 84 caixas, velho. Não veio porra nenhuma. O link do Insane está no comentário fixado. Tchau. 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 Tchau, tchau.